presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita as senhoras deputadas e os senhores deputados que a subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência, ofícios dos senhores Fernando da Mata Pimentel, governador do Estado, encaminhando a relação de todos os regimes especiais concedidos no primeiro trimestre de 2018, bem como daqueles regimes especiais anteriormente concedidos e que sofreram alteração no mesmo período. E Reinaldo Abem Atar, diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da Integração Nacional, informando a liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados à execução do objeto pactuado conforme o processo número 59.052.00790.2017-17, publicado no Diário do Legislativo de 23 de 8 de 2018. Essa presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposição sujeita a apreciação do plenário. A presidência retira de pauta o projeto de lei número 4.029, barra 2017, por não cumprir pressupostos regimentais. Sobre a mesa, projeto de lei número 4.828, barra 2017, em primeiro turno, autor, deputado Antônio Jorge, que dispõe que fica o Poder Executivo autorizado a conceder pensão especial mensal, mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela ranceníase. Relator, deputado Cássio Soares. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei número 4.828, barra 2017, de autoria do deputado Antônio Jorge, que autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial mensal, vitalícia e intransferível aos filhos de pessoas atingidas pela ranceníase. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para que sobre ela emitisse o parecer. A CCJ, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Saúde, ao analisar o mérito da matéria, opinou pela sua aprovação na forma do substitutivo número 1, com as emendas número 1 e 2, que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão, para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, a linha D, do Regimento Interno. Em sua justificação, o autor ressalta a importância de se indenizarem os filhos dos portadores de rancenise, que foram afastados compulsoriamente do convívio com os pais. Segundo ele, seria uma forma de compensação dos traumas irreversíveis provocados por essas desagregações familiares infligidas a essas pessoas pelo Estado. A Comissão de Constituição e Justiça verificou que o projeto, nos termos originais, continha vícios de inconstitucionalidade, por tratar de conteúdo de competência privativa da União, qual seja, benefício previdenciário de caráter indenizatório e decorrente de pensões pagas pelo INSS. No entanto, segundo a comissão, a matéria mostra-se, em linhas gerais, compatível com o nosso sistema jurídico constitucional, que tem como um de seus princípios fundamentais a dignidade do ser humano, para cujo cumprimento são necessários ajustes nos textos original. Para tanto, apresentou o substitutivo número 1. A Comissão de Saúde considerou a proposição meritória e oportuna, uma vez que possibilita a reparação dos graves erros cometidos pelo Estado contra os filhos e filhas segregados de pais que tinham racienise e que foram submetidos à política de isolamento compulsório. Durante a tramitação do projeto, a comissão relatou que foi apresentada sugestão de acréscimo de dispositivo para definir com mais clareza o público a ser alcançado, com a medida proposta para incluir tanto os filhos segregados dos pais encaminhados a outras instituições, como aqueles que permaneceram nas colônias, porém ainda separados de seus pais e do convívio social. Além disso, também foi proposta a inclusão de dispositivos para detalhar os critérios de concessão do benefício. Uma vez que a comissão julgou essas alterações importantes, ela opinou pela aprovação do projeto de lei em análise na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas número 1 e 2 que apresentou. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, tanto o projeto original como o substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, criam despesas para o Estado. No entanto, não é possível calcular o valor dos recursos financeiros necessários ao pagamento das indenizações, visto que se desconhece o número de pessoas que farão jus ao benefício, assim como os parâmetros para seu cálculo. Dessa forma, a estimativa somente poderá ser feita na medida em que forem apresentadas as respectivas demandas. Quanto ao aspecto orçamentário, verificamos que a ação 7441, prevista na lei de 22.943, de 12 de janeiro de 2018, lei orçamentária para o exercício de 2018, poderia atender a demanda do projeto em análise, uma vez que ela visa atender ao pagamento de pensões especiais e indenizações de responsabilidade do Poder Executivo. No que diz respeito ao substitutivo apresentado pela CCJ, assim como as emendas da Comissão de Saúde, consideramos que são oportunos, visto que o projeto original, além de conter vícios de inconstitucionalidade, obriga o Estado ao pagamento de pensão mensal e vitalícia, o que caracteriza uma despesa obrigatória de caráter continuado nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, seria exigida a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que a medida entrasse em vigor e nos dois subsequentes, demonstrativo da origem dos recursos para seu custeio e comprovação de que a despesa não afetaria as metas de resultados fiscais, situação em que seus efeitos financeiros devem ser compensados por aumento permanente da receita ou por redução permanente da despesa. Portanto, em virtude dos motivos supracitados, acompanhamos o posicionamento da Comissão de Saúde. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.828, barra 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com as emendas nº 1 e 2 da Comissão de Saúde. Esse é o meu parecer. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação. Para encaminhar a votação, presidente. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu aguardei, vossa excelência, encerrar a fase de discussão, exatamente porque a gente pudesse ser mais breve. Parece que ainda nós temos que votar a redação final, deputado André Quintão, dos projetos que nós aprovamos lá. Mas eu queria apenas enaltecer aqui, primeiro, a iniciativa do deputado Antônio Jorge, por ter apresentado esse brilhante projeto. Isso demonstra a sua capacidade de trabalho no parlamento, demonstra, acima de tudo, a sua sensibilidade e, obviamente, uma leitura muito correta da situação dos familiares portadores de rancenise. Então, quero aqui, deputado Antônio Jorge, primeiro, parabenizar a vossa excelência, sempre um deputado atento, sério, trabalhador e, à medida que vossa excelência apresenta um projeto desta envergadura, é possível enxergar em uma das qualidades de vossa excelência a capacidade da sensibilidade humana acima de tudo. Então, fica aqui registrada as minhas palavras pela brilhante iniciativa de vossa excelência. Em relação aos familiares que aqui se encontram, e de forma muito especial a Mônica, que aqui está liderando, juntamente com outras mulheres, e as nossas bravas mulheres que aqui estão no nosso plenarinho quarto, os meus parabéns. Os parabéns pela persistência, os parabéns pela força de vontade, os parabéns pela perseverança em lutar pelos seus direitos. Não há nada neste mundo que resiste à força do trabalho e à persistência de cada um de nós. Todas as vezes que nós empregamos as nossas energias para o bem, para o bem, com certeza, elas rendem bons frutos. E é isso que vocês estão aqui hoje colhendo com a atitude de vocês. Eu pude, deputado Antônio Jorge, receber as famílias de Hansenides cerca de quatro a cinco vezes na Comissão de Segurança Pública, várias vezes pedindo, fazendo apelo por diversas situações que eles passavam em todas as suas colônias. E lá eu pude perceber as dificuldades que eles enfrentam, as carências e, acima de tudo, ainda vivem constantemente com a discriminação do próprio poder público. Do próprio poder público. Infelizmente, o governo do Estado não deu e não tem dado a atenção devida aos portadores de Hansenides e seus familiares. E hoje, a Comissão de Fiscalização, assim como a CCJ, como lá estive na CCJ, está também fazendo a sua parte. Esperamos que este projeto, o projeto 4828, que ainda está em primeiro turno, possa chegar em plenário o mais rápido possível para que a gente possa aprovar em primeiro turno. O mais importante é que ele está hoje recebendo um parecer favorável numa comissão importantíssima para a sua tramitação. Então, mais uma vez, a Mônica, os meus parabéns e a essas bravas guerreiras mulheres que não arredaram o pé aqui da Assembleia e nem dos plenarinhos. Vocês estão de parabéns pela luta, pela persistência. É assim que exerce cidadania. É assim que vocês alcançam os direitos de vocês e defendem de unhas e dentes o direito que vocês têm em defesa da situação de vocês, em defesa dos seus familiares, em defesa daqueles que, por décadas e mais décadas, vivem a discriminação, principalmente pelo próprio Estado, pelo próprio poder público. Parabéns a essas mães guerreiras que aqui se encontram, a essas lutadoras. E, obviamente, parabéns ao conjunto de deputados que tiveram a sensibilidade de vir aqui à comissão de fiscalização e, assim como eu, votar favoravelmente a matéria. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado Ivair Nogueira. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu quero aqui parabenizar esse grande deputado parlamentar, que a gente tem um reconhecimento pela sua capacidade. Atuou lá como ex-secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, conhecedor profundo da área, que é o deputado Antônio Jorge, e que teve a sensibilidade e a iniciativa de dar entrada num projeto da mais alta importância e que a gente fala aqui antes tarde do que nunca, mas esse era um projeto que os filhos lá dos assinantes já mereciam há muito tempo. Então, deputado Antônio Jorge, eu quero te parabenizar, quero parabenizar o deputado Cássio, que apresentou um relatório aqui da mais alta importância e que vem de encontro com os anseios daqueles que estão presentes e de outros que não puderam vir. Queria parabenizar a Mônica, né, ao Jário, eu e o Elinho, né, que está lá, sempre no sempre lutando pelos ideais e interesses lá de Santa Isabel. E esse projeto atinge várias colônias aí, e Betim, uma delas, eu posso falar para o Betim, que conheço na palma da mão, né, e lá, há uns anos atrás, lá tinha corrente para que familiares pudessem entrar para ter acesso, para visitar os assinianos. E ali, com o passar do tempo, né, graças a Deus, que o senador Tião Viana, ele teve um projeto importante, que ajudou muito, mas faltava esse projeto, faltava, deputado João Leite, porque a gente sabe da segregação que foram feitas com os filhos dos assinianos, que foram levados para morar ao lado de Santa Isabel, lá antigamente chamava Limas, hoje chama-se Trolândia, e ali eles ficavam com pouco contato com os familiares. E esse projeto, sem dúvida alguma, veio de encontro. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de Betim, naquela época, os assinianos pisavam naquele calçamento poliédico lá, machucavam o pé, e eu tinha a oportunidade de asfaltar toda Santa Isabel, onde a gente tem um carinho enorme. E quando a gente vê essa luta, né, do povo aqui da colônia Santa Isabel e de outras colônias de Minas Gerais, e quando eu vi nessa semana um apelo de várias pessoas, de várias colônias de Minas Gerais, é que você vê o fundamento desse projeto, a importância desse projeto. Então, eu quero parabenizar a todos, né, por essa iniciativa, por essa luta, por essa persistência, porque valeu a luta. E agora vencer mais uma etapa. Há uns dias passados, nós aprovamos outra comissão. Hoje estamos aqui na fiscalização e daqui uns dias ali, em Mônica, se Deus quiser, nós estamos comendo no plenário para sensibilizar todos os nossos parlamentares de aprovar o mais rápido. E a gente fala que o impacto que vai causar para atender a demanda desse projeto é muito pequena em relação a tudo que vai ser feito para resgatar dentro da história uma coisa tão positiva que está sendo feita. Eu também não quero me alongar, porque nós vamos votar projeto de segundo turno, mas eu deixo aqui registrado, como ex-prefeito, como morador de Betim, não só em nome da colônia de Santa Isabel, mas em nome de todas as colônias, para que realmente esse projeto seja aprovado por unanimidade, que vocês merecem. Parabéns. Muito obrigado, deputado Ivair Nogueira. Para encaminhar, deputado João Leite. Obrigado, deputado Cássio. Queria também saudar o deputado Antônio Jorge, que iniciativa importante, Antônio Jorge. Parabéns, não é fruto da sua sensibilidade, do seu conhecimento como médico, do seu conhecimento dos traumas. Nós não podemos imaginar o trauma vivido por essas pessoas. viver separado dos pais é algo que nós não podemos medir. Nós não podemos saber que trauma é esse. Eu nem imagino. Por mais que façamos aqui, e eu acompanho a fala tanto do Rodrigues quanto do Ivair Nogueira, por mais que façamos, nós não vamos devolver para essas pessoas a perda que elas tiveram, a perda de contato com os pais, a dor de ficar distante. Ontem eu liguei para minha mãe, com seus 86 anos, e pedi para minha mãe, mãe, faz aquele bolinho de chuva que você fazia para mim quando eu era pequeno, faz aquele biscoito de farinha de trigo que você fazia, mãe. Como que a gente pode medir uma perda dessa? Eu creio que a iniciativa do Antônio Jorge, de alguma forma, retoma algo. Mas o Parlamento, a Assembleia Legislativa, nós deputados aqui, nós não vamos conseguir minimamente tirar o trauma, a dor, esse prejuízo na vida dessas pessoas. Mas podem sentir a solidariedade, o amor mesmo dos deputados aqui, da iniciativa, a presença do Sargento Rodrigues, deputado Ulisses Gomes, o relatório do deputado Cássio Soares, a presença do deputado André Quintão, que é um baluarte da assistência social no nosso Estado e no país, o deputado Ivair Nogueira, que conhece essa realidade, eu não conheço tanto quanto ele, mas me lembro, ainda jovem, quando o meu querido, já falecido pastor, Jonas Jacó, me levou a Santa Isabel para eu dar uma palavra, depois me levou a Padre Damião para eu dar uma palavra na igreja lá. Tive oportunidade inesquecível de comer um queijo feito por uma irmã da igreja lá em Padre Damião, comi um queijo inesquecível que ela fez e também um doce de figo, que eu gosto muito, ela fez aquele doce de figo, almocei na casa dela. Eu creio que hoje é uma manhã de encontros, de estarmos aqui com vocês, de ao menos fazer uma manifestação e um reconhecimento e um pedido de perdão dos poderes de Minas Gerais, do crime que foi cometido contra vocês. recebam esse pedido de perdão em nome do poder em Minas Gerais, do poder legislativo, do judiciário, do poder executivo, do trauma, da dor, da perda que vocês tiveram. Meu encaminhamento é de votarmos favoravelmente. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputado João Leite, com a palavra para encaminhar o autor da proposição, deputado Antônio Jorge. Muito obrigado, presidente Cássio. Eu inicio agradecendo a vossa excelência, o diligente, porque me dirigindo a todos os amigos aqui das colônias, os filhos, coube ao deputado Cássio, em meio à campanha eleitoral, em meio a demandas que urgem na casa, dar prioridade e com muita diligência fez esse competente relatório. E eu quero muito, então, agradecer empenhadamente a todos que aqui se encontram, mas em especial ao deputado Cássio, pela sua fundamental e crítica contribuição para essa discussão. Amigos e amigas, é um dia importante para a Casa Legislativa. Deputado João Leite, vossa excelência, que é um cristão praticante, que tem militância religiosa, com o qual eu converso algumas vezes sobre a fundamentação dessa nossa insana jornada na vida pública. e eu digo ao deputado João Leite e a vários amigos que nós que somos cristãos temos obrigação de fazer o bem sem olhar a quem, mas que a política é uma ferramenta tão poderosa que quando nós a praticamos com retidão na direção do coletivo, nós praticamos o bem sem olhar a quem no atacado. E essa lei, deputado João Leite, ela é um exemplo do poder da política usada a favor de quem precisa, usada a favor da sociedade, usada a favor da história, para reparar aquilo que o Estado perpetrou como erro no seu passado recente. Deputado Cássio, queria relatar, vossa excelência, eu estive na colônia Santa Isabel, a questão de dias, e me apresentaram uma senhorinha, já com uma idade, uma anciã, e ela, ao relatar o seu caso, seus olhos encheram de água, eu me emocionei, porque passado décadas, a lembrança a trouxe, trouxe à tona a sua emoção. E qual era a lembrança, deputado João Leite? Ela engravidou, e pela compulsoriedade do afastamento, as mães tendiam a esconder a gravidez, e se escondiam na colônia para terem os filhos escondidos, para não terem o seu filho tirado do seu convívio, da amamentação compulsoriamente. E essa pessoa se escondeu por dois meses, até que a denunciaram. E o Estado foi lá e retirou compulsoriamente o seu filho, e mandou para um educandário. Nós não estamos falando da Idade Média, nós não estamos falando do século passado, estamos falando de poucas décadas atrás. Então, a propositura dessa iniciativa, ela traz, acima de tudo, que o deputado João Leite, com muita pertenência a disso, é um pedido de perdão do poder público a essas pessoas, que foram separadas de seus genitores, que tiveram interrompido o seu contínuo emocional, existencial, tiveram ceifado a oportunidade da construção daquilo que é mais essencial na nossa vida futura, no seu aspecto profissional, educacional, seja o que for, que é o equilíbrio da família. Tal barbárie, tal barbaridade, ela está sendo, queridos amigos e amigas, minimamente reparado. O que estamos fazendo primeiro com essa lei é um reconhecimento histórico. O Estado está pedindo perdão e reconhece a barbárie que cometeu nos anos recentes. É pouco. O Estado irá indenizar essas pessoas, minimamente porque elas tiveram nas suas vidas pessoais o prejuízo emocional, o prejuízo educacional, o prejuízo financeiro. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa casa. Esse projeto não é do deputado Antônio Jorge. Toda a lei aqui, aprovada nessa casa, na casa do povo, é uma lei da sociedade mineira. Tenho muita convicção que o governador a sancionará e nós teremos imediatamente, então, o reconhecimento do direito. E a luta continuará, porque o projeto autoriza o Estado. Nós não temos poder executivo. A lei autoriza, o Estado fica obrigado e nós teremos que discutir se isso será uma bolsa vitalícia, se será uma parcela única. Mas o grande salto da escuridão, o grande salto do abandono, o grande salto para a cidadania está dado. E será aprovado, irá a plenário, continuaremos nessa luta. E eu tenho certeza que essa, como tantas outras lutas, daqueles que estão excluídos pela mão pesada do Estado, como aconteceu com os filhos rancenianos, poderá merecer a reparação. Que bom que a política pode ser usada nessa direção. Parabéns à luta de todos, parabéns, Mônicas, e muito obrigado a todos os parlamentares que participam conosco desse esforço. Muito obrigado, deputado Antônio Jorge. Antes de colocar em votação, eu queria também tecer aqui alguns comentários breves. Primeiro, cumprimentando o deputado Antônio Jorge pela proposição, pela sensibilidade e pela técnica em colocar num projeto de lei questões tão importantes para resolver o problema de diversas famílias, de diversos cidadãos e cidadãs mineiras que dependem da boa política, que dependem da justiça social para resolver muitos dos seus problemas. Então, essa Casa Legislativa, essa comissão, o que nós estamos fazendo aqui é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade para poder exercer o nosso papel que foi confiado pela população mineira nas eleições passadas. E eu quero aqui agradecer as diversas e inúmeras manifestações que recebi através de mensagens, telefonemas e ligações. Muitas delas nos convocando para estar aqui hoje participando do que é a nossa obrigação. Então, dizer a todos vocês que todas as quartas-feiras, às 10 horas da manhã, estamos nós aqui participando da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para poder votar não só esse projeto como está sendo votado hoje o seu parecer, mas também votando diversos outros projetos que são de nossa responsabilidade, que são projetos que levam a população mineira, que levam a população mineira, melhorias, benefícios e soluções para os problemas que a nossa população tanto enfrenta. Essa é a política que nós acreditamos que é possível praticar, exercendo o bem e fazendo o melhor para a nossa população. finalizando a discussão, não havendo mais quem queira encaminhar, na verdade, encerra essa discussão, em votação, o parecer, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada nessa fase, cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os deputados membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.